Hoje eu serei breve, mas eu quero, vereador Sandro Dalmas, levantar um assunto aqui que fui procurado por dois funcionários estatutários da prefeitura que estão sendo perseguidos pelo governo, exigências estão sendo feitas e chegou até o meu conhecimento, vou até procurar saber melhor para ver se é realidade, que na semana passada foi liberado os funcionários públicos uma hora antes para eles comparecerem num ato político e essa pessoa me relatou que ela não iria, porque ela não é cargo de confiança, ela é servidor, ele é servidor e ele me relatou que está tendo uma perseguição. Então, quero dizer aqui para os funcionários públicos do nosso município, a gente sabe o jogo, como é que funciona, nós estamos aí nos últimos instantes da política, mas você, servidor público, que fez prova, passou na prova para estar aí cumprindo o seu trabalho, você que cumpre o seu horário, você não tem que dar satisfação do que você faz na sua hora de folga. Então, você tem todo o seu direito de escolher o seu candidato, a sua candidata e não tem que dar satisfação a secretário, a prefeito nenhum que quer botar a corda no pescoço de vocês. Então, fica aqui o alerta, né, e se vocês realmente, qualquer funcionário que se achar coagido ou perseguido, procure essa casa, procure qualquer vereador dessa casa para a gente tomar as atitudes cabíveis. Senhora Presidente, são essas minhas palavras, fiquem todos com Deus e uma boa tarde para todos.